Secretário, uma operação que justamente é onde a cidade vive um momento se preparando para a festa, a festa de Natal e as festas de final de ano. É, na verdade nós sabemos que dezembro realmente é um período atípico, né, de muitas festas, eventos, liberação de presos também, que geralmente causam problemas também para a segurança pública. Então é um trabalho realmente para poder evitar e tentar controlar a criminalidade nesse período e fazer com que a população tenha uma paz e um sossego nesse período. Inclusive essa operação, ela não vai funcionar até o final do ano, vai estender além do final do ano, até porque nós sabemos que a segurança pública, um minuto do dia de 2015, ainda é responsabilidade nossa e da sociedade, e da tranquilidade da sociedade. Então nós vamos continuar isso até mais ou menos dia 4, dia 5, para que o próximo governo já tenha também uma tranquilidade, para assumir com tranquilidade, eu acho que é a nossa responsabilidade fazer isso, uma transição tem que ser feita de forma responsável. É um momento difícil, esse ano foi um momento difícil para a segurança, e agora justamente na festa final de ano é um benefício que a lei concede, cerca de 400 apenados vão ganhar a saída temporária. Como é que o senhor vê isso, como comandante do CPE, como um oficial experimente? Eu vejo isso com muita preocupação, toda a corporação entrou em estado de alerta máxima, não só preocupado consigo mesmo, mas com toda a sociedade. Eu espero que esses 400 que estão sendo liberados, passem o Natal com seus familiares e retornem novamente aos presídios. É uma oportunidade que a Justiça está dando a todos eles. Estamos prontos para intervir em qualquer situação com relação a esse tipo de detentos que estão sendo liberados. Espero que não haja confronto. Nós não iremos em momento algum nos acovardar quando a sociedade mais precisa de sua polícia militar. Portanto, espero que não haja nenhum confronto nesse período de liberação. Obrigado. 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 Obrigado.